Beleza pessoal, tudo bem? Marcelo aqui do blog guiaviveronlinehoj.com e é muito bom, como sempre, ter você conosco aqui nesse vídeo. No vídeo de hoje, no passado alívio dessa semana, vou estar compartilhando com você sobre um produto muito bacana e que eu, mais uma vez, recomendo sem pestanejar. O nome do produto é FVI, Funil de Vendas Inteligente, produto esse criado, desenvolvido pela Graciela Barbieri, uma player de mercado que a gente já conhece, que eu, anteriormente, já falei e sempre volto a falar, recomendo os produtos dela, tá beleza? Sobe a vinheta e a gente vai bater um papo um pouquinho sobre esse produto, tá? Vou procurar ser bastante breve, até para que o vídeo não fique muito extenso, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau! Bem, pessoal, então, falando sobre o Funil de Vendas Inteligente da Graciela Barbieri, antes mesmo, claro, né, dando uma pincelada rápida, né, eu estou aqui, você está vendo aqui que eu estou aqui no meu blog, tá? E no meu blog eu deixei já, eu tenho um artigo onde eu falo, tá, sobre a importância de um funil de vendas, tá ok? E o que é o funil de vendas e qual a importância dele para o seu negócio, tá legal? Na verdade, o funil de vendas, tá, é uma ferramenta muito utilizada, tá, no seu, o que é para ser utilizado no seu negócio, para que você possa, ela atua em vários aspectos, captação de lead, mas o objetivo principal do funil de vendas é você estar conduzindo, né, digamos, o usuário, tá ok? Durante toda a jornada de compra, fazendo com que ele venha, evidentemente, lá no finalzinho do funil, a se tornar um cliente, tá? A gente sabe que você deve, isso eu até recomendo, você dê uma lidinha no artigo, tá ok? Ele, 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 ele praticamente, ele entra como um simples usuário, tá legal? Depois que ele, ele, ele passa pela página de captura, ele se torna um lead, tá legal? E a partir do momento que um relacionamento vai se desenvolvendo ao longo do processo do funil, ele, ele, ele passa de lead para prospector, entendeu? Um prospector, e depois de prospector, ele já tá na iminência de se tornar um futuro cliente, tá ok? Um cliente potencial seu, tá beleza? Ou seja, finalizando e comprando, né, convertendo e comprando o seu produto ou serviço que você presta. Então, é, é, o funil de vendas, ele tem essa peculiaridade, esse objetivo, de tá conduzindo, né, atraindo essas pessoas pra dentro do funil, e ao longo desse processo, algumas vão sair, evidentemente, tá? E vão ficando apenas aquelas pessoas que vão se enquadrando, tá, consumindo o seu conteúdo, que vão entrando no perfil dentro daquilo que você tá oferecendo como, como conteúdo, como material de, de grande relevância, e também ligado ao seu produto ou serviço que você está oferecendo. E que no final vai gerar conversão, tá beleza? Então, tem todo um processo, tem a maneira de você automatizar isso, fazendo com que você possa utilizar vários, é, tipo um ciclo de trabalho, fazendo com que o funil, ele possa estar sendo colocado, o usuário, ele vai pular de um funil pro outro, claro, evidente, com assuntos que estejam indiretamente ligados, tá legal? E, dessa forma, você vai poder estar oferecendo produtos diversificados, e fazendo com que esses funils acabem trabalhando pra você, gerando vendas diárias, beleza? E pra isso, qual é a minha recomendação? A recomendação que eu tenho pra você é, pura e simplesmente, isso daqui, tá? É o Funil de Vendas Inteligente, da Graciela Barbieri, que eu já havia falado na abertura do vídeo, tá? Como construir um Funil de Vendas Inteligente, tá ok? É, qual a ideia, tá, da, qual a ideia, digamos assim, da Graciela Barbieri, tá? É estar compartilhando com você o seguinte, é, como você vai estar montando, você vai estar estruturando um Funil, tá, de fato, né, verdadeiramente eficaz, e que possa estar gerando resultados de você, automática, para você, automaticamente, e trabalhando praticamente diariamente pra você, entendeu? Basta você seguir os passo a passo que ela vai estar mostrando, entendeu? Então, ela vai estar te explicando como é que você pode estar transformando leads em clientes fiéis, tá legal? E pra isso, tá, é, ela, eu, 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 eu printei aqui algumas imagens, né, referentes ao treinamento dela, então ela fala aqui, descubra o caminho para transformar a sua lista de contatos em uma fonte de fãs e vendas diárias. Então, aqui, Funil de Vendas Inteligentes, realmente, é a ferramenta que eu recomendo, tá? E você vai entender o quê? Como é que, como é que esse Funil de Vendas, né, Inteligente, como é que ele funciona, né? Então, ela, ela esclarece muito, praticamente, em três etapas. Primeiro, é, uma vez que você estrutura o Funil, a ideia principal é você atrair, ou seja, de que forma? Você vai aprender a gerar tráfego de forma muito simples, tá legal? E esse tráfego, tá, ele vai, vai o quê? É, você vai atrair esse tráfego e também, consequentemente, você vai atrair uma audiência. E a audiência é essa que vai estar totalmente interessada, tá legal? É, no seu produto ou serviço que você presta, que você apresenta, tá legal? Uma vez que essa galera entrou no Funil, tá, aí você passa pra segunda etapa, que seria você criar, desenvolver um relacionamento. Ou seja, você vai começar a entregar o produto certo pra essas pessoas. Ou seja, produtos que vão estar atendendo o quê? As necessidades, as preocupações, os anseios, as dúvidas, os medos, né, que você vai estar indo lá de maneira bem cirúrgica, né, você vai estar entregando conteúdos de relevância que vão diretamente na dor, vão sanar a dor, vão sanar o problema dessas pessoas, tá ok? E, consequentemente, uma vez que você faz isso, você vai transformar, né, você vai se transformar, vai transformar o seu nome numa autoridade, numa referência. Isso é claro, é processual, tá beleza? E, automaticamente, nesse processo de relacionamento, uma vez que você vai estar entregando conteúdo certo para as pessoas certas, tá, você vai estar o quê? Preparando automaticamente esses leads, tá ok? Para uma futura conversão. Ou seja, você vai estar num processo pegando esses leads, né, levando ele para se tornar um prospector, entendeu? E, automaticamente, irá uma conversão lá na frente. E a terceira etapa, que seria a final, é você transformar esses leads em fãs, tá legal? Ou seja, você vai estar oferecendo a solução para o que eles estão buscando. E, automaticamente, você vai multiplicar as vendas por seu negócio. Então, mais ou menos, é assim que funciona, né, o funil de vendas inteligente que foi desenvolvido pela Graciela Barbieri. É interessante que, por exemplo, a Graciela, ela tem outros produtos digitais, alguns até já mencionei, falando sobre e-mail marketing, falando sobre blog, sobre geração de conteúdo, sobre iscas digitais, entendeu? E produtos que eu já recomendei através de vídeos aqui, tá ok? Mas ela nunca tinha feito, né, algo assim que fosse meio que pelos bastidores, né, do funil de vendas. Você trabalhar minuciosamente, né, a preparação, a elaboração de um funil de vendas, que, de fato, eles se tornassem eficaz e viessem gerar resultados para você, tá ok? Então, ela passou um período, evidentemente, desenvolvendo, juntando todas as estratégias dela, estruturando esse treinamento, e que se transformou nesse produto, funil de vendas inteligente, e que hoje está no mercado, tá beleza? Então, o que acontece? Ele, tá ok? O funil de venda, ele, ó, ele se baseia praticamente nessas três etapas. Ou seja, a parte maior aqui, ó, ela vai estar explicando o quê? Onde você vai trabalhar com páginas de captura, tá ok? Também você vai colocar conteúdo de grande relevância, tá ok? Para estar atraindo, né, uma isca digital, você poder estar atraindo o usuário que passa por aqui, tá ok? Ou seja, você vai gerar fontes de tráfego, através de todas as fontes de tráfego, você vai atrair esse público para cá. Automaticamente, esse pessoal de visitantes vão se tornar leads, e aqui entra todo e qualquer tipo de pessoa, tá ok? Depois você vai começar a se relacionar, e aí entra, né, a questão do e-mail marketing, como é que você vai estar trabalhando, vai estar se relacionando. Você também vai entrar no contexto de entrega de conteúdo nessa parte aqui, você vai estar entregando conteúdo, você vai estar criando uma sequência de e-mails que de fato funcionem, não é aquele e-mail que você, ah, compra o meu produto, aquela coisa chata, desagradável, que você fica praticamente implorando para as pessoas comprarem. Não, você vai estar criando um relacionamento, você vai estar gerando uma conexão através de um processo de e-mail marketing, tá legal? E automaticamente, esse processo vai também, né, assim, ter por base, vai gerar uma preparação, você vai automaticamente, por meio desse relacionamento, dessa conexão, você vai estar preparando a sua lead, né, para que ela venha se tornar uma conversão, em uma conversão, tá ok? E aí seria o processo final, que é a venda, a efetivação da venda, tá ok? Seria a conversão propriamente dita, tá ok? Onde esse lead, ele vai se tornar um cliente seu, tá ok? E gerar outros clientes para você, tá tranquilo? Então, automaticamente, ela vai estar trabalhando essas três etapas aqui. Claro, evidente que não fica somente isso, eu também não quero falar tudo, porque senão eu vou estragar a surpresa, mas eu não poderia deixar de falar que ela vai estar compartilhando também mais quatro bônus com você, e o primeiro bônus que ela vai estar compartilhando, além do treinamento que você vai estar recebendo, com vídeo-aulas, e eu volto a enfatizar, os treinamentos da Graciela Barbieri são muito bacanas, porque eu considero um diferencial muito grande pela didática da Graciela, ela tem uma capacidade de explicar, de ensinar as pessoas, tá ok? Que até a pessoa que não quer aprender, ela acaba aprendendo, ainda que ela não queira, ela acaba aprendendo, porque o método que ela utiliza é muito bacana, tá ok? Isso é um talento, é uma virtude dela que eu faço questão de ressaltar. Então, o bônus 1 aqui, ela compartilha com você um PDF, com uma variedade muito grande de modelos de headline, de alta conversão, que você pode estar utilizando aí em várias situações, tá? Email marketing, títulos para os seus vídeos, tá legal? Você está utilizando também nas mídias sociais e para os seus artigos no seu blog, tá? Então, são modelos de headline de alta conversão, tá ok? Que vão direto ao ponto, que vão fazer com que as pessoas, os ovários, seria quase que impossível deles não clicarem ou deles não abrirem o conteúdo que vai estar sendo apresentado e vai ter essa headline como título, tá beleza? O segundo bônus é o seguinte, é como espalhar captura de contatos no blog. Esse bônus é excelente, por quê? Se você tem um blog, claro, evidente, e o Fulio de Vênus trabalha nesse objetivo também, o blog, na verdade, você vai aprender a transformar praticamente o seu blog no campo minado, tá ok? Ou seja, campo minado seria em que sentido? Ela vai te ensinar quais são as melhores estratégias, quais são as melhores posições aonde você vai poder estar colocando as suas capturas de contato dentro do seu blog. Cada área específica, cada área estratégica, entendeu? E que vai levar a captura, que vai fazer com que praticamente seja impossível, tá ok? O usuário não deixar o contato dele ali, tá ok? Então, esse seria o segundo bônus que eu já considero excelente, tá? E que se você fosse pagar por ele, você já pagaria R$197, mas ele está sendo totalmente gratuito, tá? O bônus 3, que eu acho muito bom, tá ok? É um mapa mental de todo o treinamento dela, tá ok? Como você vai construir um Fulio de Vendas. Até para que você tenha, durante o processo de construção do seu funil, quando você estiver colocando efetivamente na prática, você vai ter uma visão geral como se fosse um checklist, né? Para você poder conferir e ir observando se cada etapa você está cumprindo corretamente, tá beleza? Então, esse seria o bônus 3, um checklist, na verdade, um mapa mental de todo o treinamento dela. O bônus 4, tá legal? São modelos de e-mails prontos, tá ok? E testados por ela, tá legal? E que funcionam tremendamente no negócio dela. Então, ela vai estar trazendo alguns modelos de e-mail que ela aplica no negócio dela, para que você possa estar implementando no seu negócio também, uma sequência de e-mails matadores que possam estar gerando resultados positivos para você. Tá legal? E só isso custaria R$297, mas ela vai estar compartilhando com você de forma inteiramente gratuita. Tá legal? Esse é o bônus 4. Além, então, de todo o treinamento que você vai estar adquirindo das videoaulas, você vai estar levando também esses 4 bônus com você. E o mais importante, né? Ela tranquiliza você, tá? Você tem total essa garantia incondicional aqui de 30 dias, tá? Uma vez que você adquire o curso, vem adquirir o treinamento, você pode utilizar o treinamento. E se você, por algum motivo qualquer, você não achar que o treinamento atendeu a tua necessidade, não importa qual seja a razão apresentada, mas que você, de repente, não achou interessante, você tem a plena garantia clara, evidente, dentro do prazo de 30 dias, ela te dá a garantia risco zero de 30 dias, ela vai te restituir a importância que você investir no treinamento. Tá beleza? Então, esse, tá? Esse aqui é o... É esse treinamento que eu queria compartilhar com você, tá legal? Essa semana, tá? Que é esse produto, que é o funil de vendas inteligente, que você pode estar aplicando no seu negócio. Tá legal? Então, essa fica a minha recomendação dessa semana aí, como um produto que você pode estar adquirindo, principalmente se você tem um blog ou tem um site aí e quer alavancar mais os seus resultados. Fica a minha recomendação desse produto da Graciela Barbieri, tá beleza? Forte abraço e até semana que vem com mais um vídeo. Gente, tchau, tchau. Bem, então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo e entendeu a importância de um funil de venda e como você pode estar criando um funil de venda para o seu negócio, eu recomendo esse produto que eu fico muito tranquilo de falar. Tá legal? Funil de vendas inteligente é um produto criado pela Graciela que você pode estar tranquilo em estar adquirindo, tá beleza? Eu vou deixar o link na descrição, como eu falei ao longo do vídeo, o link para você poder estar acessando a página de vendas e poder estar conhecendo um pouco mais de detalhes sobre esse produto, tá beleza? Que a Graciela vai estar conversando com você. Forte abraço. Ah, outra coisa. Se você teve alguma dúvida a respeito do funil de venda, sobre o que eu falei sobre o produto, deixe na área de comentário, tá ok? Que eu vou estar vendo, entrando em contato com a própria Graciela e conforme for tirar a sua dúvida também, tá legal? E outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, mas não deixe de tocar no sininho, aquele sininho de notificação. Todas as vezes que nós subimos um novo vídeo para o canal, você vai ser avisado. E dessa maneira, você não vai ficar de fora das novidades do canal, que pra mim é o mais importante. Combinado? Forte abraço, gente. Tchau, tchau.